Olá, irmãos! Eu estou aqui para apresentar para vocês algumas ferramentas materiais para estudo bíblico. Para você que deseja crescer no estudo bíblico, na interpretação da Bíblia, você sabe que a Bíblia é um livro muito denso, profundo e de alguns textos de difícil interpretação. Para nós fazermos um bom uso da Bíblia, para termos uma leitura da Bíblia profunda, necessitamos de ferramentas materiais. E eu estou aqui para apresentar alguns materiais, algumas ferramentas que a nossa loja Defesa do Evangelho dispõe para você. Para esse estudo é importante você ter em mãos um dicionário. Eu quero começar por um dicionário bíblico. Esse dicionário vai te ajudar nas suas pesquisas e vai ajudar você a saber o significado de termos, alguns termos bíblicos, nomes de pessoas, lugares, regiões. Então, é muito importante você ter um dicionário bíblico em mãos para o estudo das Escrituras. Esse dicionário está disponível na nossa loja. Uma outra ferramenta importante que eu quero apresentar a vocês é uma teologia sistemática. É importante nós estudarmos as doutrinas centrais da nossa fé, como soteriologia, salvação, justificação pela fé, antropologia, doutrina do homem, teontologia, a doutrina dos atributos do ser de Deus. E ninguém melhor para explicar isso do que os puritanos. Aqui eu tenho em mãos uma teologia puritana. Os puritanos e as suas ideias sobre as principais doutrinas do cristianismo, da fé. Então, esta teologia sistemática eu recomendo também a vocês. Uma outra ferramenta muito importante para o seu estudo tem a ver com a pregação. Sua preparação de sermões ou você saber o caráter da verdadeira pregação, da pregação reformada. Então, pregação reformada de João Bicke. Você vai aprender como proclamar a palavra de Deus do coração do pregador para o coração do povo de Deus. Então, para você que quer aperfeiçoar o seu talento com a pregação, eu recomendo também esse material. Um outro excelente livro de estudos é do Dr. Mark Lloyd-Jones, o maior pregador do século XX. É um estudo no Sermão do Monte. É uma excelente exposição que ele faz do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus. E é excelente para o seu conhecimento, o elevado padrão que os filhos de Deus, que os súditos do reino devem andar. Eu recomendo, então, estudos no Sermão do Monte. Uma outra ferramenta excelente, Paixão pela Pureza. Conheça os puritanos. É um livro bibliográfico. Você vai aprender sobre a vida, sobre a teologia. Você vai aprender sobre a história dos puritanos. É um livro que eu posso dizer denso, pesado. Então, eu recomendo você aprender com esses gigantes da fé, os puritanos. E, por último, muitas pessoas sempre me pedem uma recomendação de uma Bíblia de estudo. Eu acho que todos nós deveríamos ler a Bíblia com uma Bíblia de estudo, porque interpretar, às vezes, os textos ou ter a ideia ampla do pano de fundo histórico, de onde aquela história, aquele contexto acontece, é muito difícil sem que você tenha instrumentos, sem que você tenha material. E, para isso, a Bíblia de estudo é excelente. Então, eu recomendo Bíblia de estudo, herança reformada. Uma excelente Bíblia, que, além de ter estudos no rodapé, vai te dar aqui esboços para fazer o culto doméstico, o culto com a sua família. Você, marido, esposa e os filhos. É uma excelente Bíblia para você, além de fazer suas pesquisas, as interpretações de alguns textos, vai poder te dar um auxílio no tocante à realização do culto no lar. Aqui estão algumas ferramentas para estudo das Escrituras. Se você quer adquirir esse material, está disponível aqui no nosso site, você vai ver aqui abaixo no vídeo a descrição e como entrar e como adquirir. Então, para a sua edificação, para o seu aprimoramento bíblico, para aqueles que não têm condição de fazer um seminário teológico, eu recomendo essas ferramentas de estudo e interpretação da Bíblia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.